Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê e hoje eu vim trazer para vocês, gente, mais um vlog de produção do meu final de semana. Gente, o nosso período de hoje está repleto de coisas lindas e de também, gente, um modelo de cozinha novo. Na verdade, novo não, né? Eu misturei dois modelos nele, gente, está ficando a coisa mais linda. E aí a minha meta para a produção do meu final de semana é finalizar esse jogo de passadeira. Só que eu não sei se eu vou conseguir finalizar o jogo de passadeira porque, gente, eu peguei uma encomenda, né? Na verdade, não foi uma encomenda. Eu fiz um trilho no modelo abacaxi com o fio vermelho com dourado, tá, gente? Eu tinha esse fio fazia muito tempo e eu resolvi fazer. Para quem acompanhou o outro vlog de produção do final de semana viu que eu fiz na semana passada esse trilho. Eu postei para a venda, gente, e apareceu duas compradoras. Como eu tinha material e como esse trilho é um trilho fácil, então o que eu fiz? Peguei, né, e falei, vou fazer os dois. Vendi um, na verdade vendi dois, mas tinha um. Mas eu falei, tem o fio, é rápido de fazer, faço outro. Então eu quero fazer essa pecinha primeiro para depois eu estar finalizando também o meu jogo de passadeira. Vou conseguir? Não sei, tá, pessoal? Porque a gente tem muita coisa para fazer, que nem eu tenho uma reunião na escola que eu trabalho no sábado de manhã. Eu tenho que fazer esse trilho abacaxi, eu tenho que tirar foto, gravar vlogs, né, para o canal. Então eu tenho muita coisa para fazer, além do crochê. Mas eu quero finalizar esse jogo de passadeira e eu quero também, gente, fazer esse trilho abacaxi. Fora que eu preciso embalar, né, duas pecinhas que eu vendi. Uma é o trilho e outra é um jogo de banheiro do modelo Mazu, nas cores amarelo com laranja. Foi o primeiro que saiu, foi a primeira venda que eu fiz desse modelo, tá bom, gente? Então eu preciso também embalar, fazer tudo isso para estar entregando para as minhas clientes na segunda-feira. E o outro trilho que eu vou produzir, gente, ele vai para uma outra cidade. Então eu preciso finalizar ele para eu estar enviando ele pelo Superfred. Gente, se vocês vendem crochê para outra cidade, o aplicativo Superfred dá um desconto bem bacana. Então, gente, procura baixar no celular de vocês, faz a cotação no correio e no Superfred que vocês vão ver que vai compensar bastante. Então, gente, tem muita coisa para ser feita no meu final de semana. Até porque eu também quero sair, quero passear, quero curtir um pouquinho, né, o domingo. Então a gente tem que acelerar para conseguir fazer as nossas produções. Esses blogs que eu gravo de produção no final de semana, a gente pega um pouco da minha sexta-feira à noite, do sábado e às vezes do domingo, tá? Mas geralmente é a sexta-noite e o sábado. Porque no domingo eu uso para distrair, para sair um pouquinho, para passear, né, para curtir um pouco e descansar, né, a nossa mente. Porque a gente também merece, tá? Então eu quero fazer essas duas produções fora, tirar foto, gravar vídeo, entre outras coisas. Mas antes de eu começar a mostrar para vocês, gente, as produções aqui do meu final de semana, eu queria pedir para você que não é inscrito no canal e estar se inscrevendo. Vai aqui embaixo do vídeo, aperta o botãozinho para ele se inscrever e se vem fazer parte aqui do nosso cantinho Everson Marques Crochê. Porque, gente, vocês encontram passo a passo, vocês encontram vlog, tem muita coisa relacionada ao crochê. Então se você não me segue, não é inscrito no canal, já vem se inscrever e fazer parte da nossa família. Gente, o que é mais importante? Que vocês interajam com o conteúdo. Deixa o meu joinha, deixa um comentário, pode ser um emoji, um coraçãozinho. Agora tem a nova ferramenta do YouTube, né, que é ripar o vídeo, dá um hippie no meu vídeo. Ripa o vídeo, gente, para estar ajudando o nosso conteúdo a ser divulgado muito para muito mais pessoas. E se vocês conseguirem assistir uma propaganda também, vocês estarão me ajudando bastante. Outra coisa que eu quero falar, gente, é que se você não está participando da nossa rifinha aqui do meu cantinho, gente, vem participar, ó. Cada número dessa rifa custa 10 reais e você pode ganhar aí na sua casa, gente, 10 cones de barbante de 1kg, numeração 6. Então, quer ganhar 10 cones por apenas 10 reais, gente? Já manda uma mensagem para mim. Na descrição do vídeo vai estar o link do meu WhatsApp, gente. Entra lá, manda uma mensagem e fala, quero participar da rifa. Eu mando essa foto com os números atualizados, você pode escolher quantos números você quiser. O pagamento é feito via Pix, aí vocês me passam o nome, o telefone, eu anoto tudo certinho no caderninho, gente. E o sorteio, ele é feito ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Sorteio, número, já pega o nome da ganhadora, manda uma mensagem, ela já escolhe as cores dela. E aí, gente, o frete também é por minha compra. Então, quer participar? Manda uma mensagem para mim e venha concorrer a esses 10 cores de barbante de 1kg, tá, gente? Tem também um grupo, né, de WhatsApp. Se você não faz parte, faz crochê e quer fazer parte do meu grupo, também vai estar o link do grupo aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Clica nesse link, eu autorizo a entrada de vocês e lá a gente tem muita crocheteira mostrando coisa bonita e trocando bastante ideia, tá bom? Fora também que eu vou deixar pra vocês o link do meu Instagram pra vocês tirarem print de todas as lindezas que eu faço. Quer tirar um print, gente? Quer pousar nas suas redes sociais pra vocês estarem vendendo? Fiquem à vontade, tá, gente? É só vocês irem lá no Instagram, pode pegar as fotos que tem lá e usar elas à vontade, tá bom? Então, agora sim, pessoal, vou começar a mostrar pra vocês o que eu tô produzindo aqui no meu final de semana, gente, que eu aposto que vocês vão amar, porque são muitas lindezas. Gente, assistam o vídeo até o final que eu aposto que vocês não vão se arrepender. Voltei, então, aqui, pessoal, com vocês com a nossa primeira produção do final de semana, gente. Então, eu tenho aqui em mente pra fazer um jogo de cozinha, tá? Eu misturei dois modelinhos aqui, depois quando eu for trazer o vlog de produção eu vou explicar certinho. Eu já finalizei aqui embaixo, gente, um tapetinho, mas eu ainda preciso finalizar esse tapete e a passadeira que eu só tenho a base. Eu não sei, pessoal, se eu vou conseguir fazer todo esse jogo durante o final de semana, ou se eu vou finalizar somente os tapetinhos e vou pegar uma encomenda que eu tenho pra fazer, pra tá enviando na próxima semana, tá? Então, tá ainda tudo meio indeciso aqui na minha mente. Pra vocês saberem o que eu vou fazer, né, certinho, vocês têm que me acompanhar até o final desse vídeo pra ver como que vai ser a nossa produção. Aqui, gente, eu trabalhei com o nosso verdinho, é, verdinho não, gente, com a nossa cor nova da Barroco, que é a cor cerejeira. Usei aqui o verde gramado cru, vim trabalhando com esse daqui, gente, que é o verde esmeralda da Euro Roma. E essa corzinha aqui, gente, que é a cor goiaba, olha que cor bem linda. E aí vamos trabalhando, né, esse degradê e usei aqui, gente, pra remeter nesse verde água do Multicolor, o verde candy do Barroco Decore Luxo, tá? E olha como tá ficando super linda a nossa produção. Gente, eu achei que eu fosse conseguir adiantar mais essa produção durante a minha semana, mas eu não consegui. Então, como eu peguei uma encomenda hoje pra tá entregando na próxima semana, eu acredito que eu não vou terminar a passadeira, tá? Que eu vou pegar aquela encomenda pra fazer. Mas tudo isso eu vou mostrando pra vocês no decorrer desse vlog. Esse tapetinho aqui tá faltando só eu fazer os pontos picôs com o verde pra tá finalizando ele. Se eu não conseguir finalizar a passadeira, vou tá finalizando o parzinho, colocando pérola, cortando os fios e trazendo aqui pra vocês verem também durante esse vlog de produção, tá, pessoal? Então, vou agora pegar esse verdinho aqui pra fazer, né, esse... Pra fazer aqui esses picôzinhos e vou trabalhar durante a minha noite, né, porque hoje, gente, eu tô gravando pra vocês é sexta-feira à noite, tá? Essa passadeira aqui, vou ver o que eu consigo adiantar nela na minha sexta-feira à noite. E aí, amanhã, que vai ser sábado, eu vou pegar na encomenda que eu tenho, mas aí eu volto mostrando pra vocês, atualizando como que tá a produção desse jogo de passadeira e como que tá a encomenda também que eu peguei pra tá fazendo, tá, pessoal? Então, bora lá, crochetar bastante e adiantar, né, a nossa encomenda e aqui a nossa pronta entrega. Voltei, então, aqui com vocês, pessoal, pra tá atualizando a nossa produção, tá? Então, aqui eu consegui finalizar o tapetinho, tá, os dois tapetes finalizados, na verdade, tapetões, porque ficaram super grandes. E aí, eu consegui passar aqui, ó, três carreirinhas na minha passadeira, duas nesse verde esmeralda e uma aqui na cor goiaba. Mas hoje, gente, já é sábado, tá, sábado de manhã, e eu vou dar início na minha encomenda. E pra fazer a minha encomenda, gente, eu vou usar esse vermelho com brilho. Pra quem me acompanha aqui viu que eu fiz um trilho abacaxi nesse tonzinho aqui de vermelho com brilho dourado, postei pra venda, gente, e recebi mais uma encomenda. Vendi o que eu tinha feito e recebi outra encomenda. Então, como é pro Natal já, eu vou passar nessa encomenda na frente desse jogo e vou tentar produzir durante o meu sábado, tá? Só que, gente, se eu fosse pegar somente pra produzir, rapidinho a gente produz, mas tem outras coisas pra fazer. Eu quero finalizar esse parzinho, colocar pérolas nele, e se eu não conseguir finalizar a passadeira, eu quero gravar um vlog somente do par de tapetes pra não deixar o canal sem vídeo, tá? Tenho também que tirar foto, tenho que fazer divulgação das minhas peças, tenho que editar vídeo, então tem uma série de coisas pra serem feitas durante o meu final de semana. Mas agora, gente, eu vou pegar aqui o meu fiozinho vermelho com dourado e vou dar início na nossa produção pra ver se eu consigo fazer esse trilho abacaxi e depois pegar esse também, essa passadeira, pra tentar finalizar. Mas tudo isso vocês irão saber, né, gente, ao decorrer do vídeo. Então, quer saber o que eu consigo produzir aqui, gente? Já assiste esse vídeo até o final pra vocês não perderem nenhuma informação do que está acontecendo por aqui. E lembrando também, gente, que os meus barbantes, os meus fios, eles são lá da Prial Armarinhos. Se você ainda não conhece, vou deixar na descrição do vídeo o link da Prial, tanto do Instagram quanto do WhatsApp, pra vocês estarem conhecendo. Gente, a Prial é um armarinho que fica na cidade de Guarulhos e ela vende de lá tudo o que você precisa pro seu artesanato. Tem os fios, tem agulha, tem pérola, gente, tem todos os acessórios também pro artesanato de vocês. Então, entre em contato, fala que vocês viram aqui no meu cantinho, já manda o pedido de vocês, que eu aposto que vocês irão adorar, tá bom, pessoal? Então, agora eu vou pegar minha agulhinha, meu fio vermelho, e bora lá crochetar pra ver se eu consigo finalizar esse trilho. Voltei, então, com vocês, pessoal, com a nossa mesa recheada de coisas lindas. E olha quanta coisa eu consegui produzir aqui durante o meu final de semana. E ainda, gente, passeei, saí, fui curtir um pouco com a família, né? E claro que, além das nossas produções lindas, teve também os vlogs. Gravei vlog de produção, gravei vlog, né, de pecinhas, tirei foto, tá, gente? Pra fazer toda a parte de divulgação. Então, não é apenas o crochetar que a gente faz durante o final de semana, a gente faz também toda a parte de divulgação. Porque tem que tirar foto das peças, mandar foto pra cliente, postar no Instagram, fazer os vídeos pro YouTube. Então, tudo isso também demanda muito tempo. Então, pessoal, pra quem tava acompanhando desde o início, viu que a minha primeira produção foi esse jogo lindo aqui de cozinha, tá? Eu não sei, gente, o nome dele, porque como eu disse pra vocês, foi uma mistura de dois modelos. Eu usei aqui essa parte do nosso tapete degradê com vio peludinho. E esse bico aqui, gente, eu fiz o bico lá do tapete running. Então, eu usei dois modelinhos pra tá fazendo esse jogo de passadeira. Eu havia terminado, né, os dois tapetes que eu mostrei pra vocês, fiz pérola, arrematei, cortei todos os fios. E a minha passadeira eu tinha deixado quase perto do ponto do bico, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu parei, porque eu tinha, gente, uma encomenda pra fazer. Que era o nosso tapete, não, o nosso tapete não. O nosso trilho de mesa abacaxi. Então, eu parei a passadeira, fiz o trilho de mesa, tá, gente? Aqui os tasséis, eles estão separados, porque eu ainda vou colocar, tá? Mas eu vou finalizar depois. Então, por isso, eu já vim trazer mostrando pra vocês. Então, consegui fazer aqui o nosso trilho de mesa abacaxi. E o outro, gente, já tá ali, ó, embalado. Esse eu vou entregar amanhã. E esse daqui, ele vai pelo correio, tá? Então, eu vou finalizar ele também. Vou tá embrulhando e mandando pro correio. Aqui, gente, tem uma outra pecinha, né? Esse daqui é os nossos jogos de banheiro do modelo Mazu. Já vendi esse daqui, que é o nosso amarelo com laranja. Então, já fiz também o embrulho, gente. Coloquei aqui o meu mimo. Nos dois, tenho mimos, cartõezinhos, tá? Esse daqui, ó, já pus lacinho, porque é aqui pra minha cidade. Então, já tá pronto também, porque amanhã eu vou fazer a entrega. Eu gravei, gente, um vlog do trilho sozinho, daquele ali, tá? E eu fiz um vlog também dos dois juntos pra tá mostrando pra vocês dicas, tá? E trazendo tudo bem certinho as informações. A passadeira, como vocês podem observar aqui, gente, eu ainda não finalizei ela, tá? Falta aqui, ó, cortar os fiozinhos. Eles estão todos arrematados, mas eu preciso cortar e por colinha. E eu ainda tenho que por, gente, a pérola, tá? Agora é domingo, são quase 10 horas da noite. Vou ver se eu vou conseguir ainda pôr pérola, tá, gente, aqui. Porque eu preciso gravar o vlog de produção dele, porque eu não gravei ainda, tá, gente? Eu vim só gravar pra vocês a finalização da nossa produção de final de semana, porque já é tarde, tá? É um domingo já, quase 10 horas da noite. E eu tô aqui com a mesinha desse jeito, mas eu quero ver se eu ainda consigo colocar pérolas e gravar o vídeo pra vocês com o vlog de produção dessa peça, pra trazer peso, trazer tamanho, trazer o valorzinho de venda, tudo bem certinho pra vocês. Então, gente, tô bem feliz com a minha produção do final de semana. Consegui produzir bastante coisa, consegui gravar bastante vídeo. Ali, ó, embrulhei ainda encomendas pra tá entregando pras minhas clientes, né? Isso daqui também é uma encomenda. Assim que eu finalizar, já vou embrulhar pra tá mandando pelo correio, né? Essa vai pelo super frete, aquela ali eu vou entregar pessoalmente, tá, gente? E olha que mesa mais linda que é a nossa mesa que ficou aqui. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da nossa produção, tá? O nosso jogo de passadeira, o nosso trilho de abacaxi, que ficou, gente, super lindo. Lembrando que todas as informações estarão presentes aqui na descrição do vídeo. Vou deixar pra vocês o link do meu WhatsApp pra quem quiser comprar uma rifa e concorrer a 10 correntes de barbante de fio de numeração 6. Vou deixar pra vocês também, gente, o link do meu grupo no WhatsApp, quer participar, já entra no link, manda um convite. Eu autorizo a entrada de vocês e lá vocês vão ver muita coisa, tá, gente? Vamos conversar bastante, vai ter dica, informação, tudo pra quem gosta de fazer realmente crochê. Vou deixar pra vocês também, gente, o Instagram e o WhatsApp da Priau Armarinhos pra quem quiser comprar esses materiais lindos de qualidade direto do armarinho, tá? E chegar, receber, gente, essas lindezas no conforto da nossa casa, já tá aqui o link do Instagram e do WhatsApp neles também. E, claro, se você quer tirar print, quer ver as fotos, quer ver os trabalhos que eu produzo, tem o link do meu Instagram também pra você estar me seguindo e vendo tudo que eu apronto por lá, tá bom? E, mais uma vez, gente, chegou até aqui e não se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, deixa o meu joinha, deixa um comentário sobre o que vocês acharam dessa produção, tá, gente? O que vocês acharam do nosso trilho abacaxi que tá ficando super lindo? O que vocês acharam, gente, desse nosso jogo de cozinha que ficou maravilhoso, tá? Deixe um comentário contando tudo isso aqui pra mim. Agora sim, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos e fiquem com Deus! Um beijão pra todos e fiquem com Deus!